Aiaiaiai. Nem sinal da Rosario. Melhor continuar procurando. Ali! Ali! Aiaiai! Acabou de novo, velho! Oh, velho. Saudade de matar criança, velho. O Atrofus é muito o... É muito a cara do Motto. Caraca, mãe, foi nós dois. caraca viu acabou o jogo limpa velho segurar a mangueira ui menor mas que porra é essa tinha cara de pizza ta bem atch tu tem cara até hoje luiz tu ta vendo como eu to me tratando luiz cara velho eu vou até aumentar a música triste ee ee piu 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 Tô subindo, um dia Eita, ninguém me ajuda Mano, a luta A luta do sono Não, não é que a luta de Taba que tá aqui, velho Obrigada, querido É que eu ainda tô indignada, porque tava lá, ingredientes Ele tava lendo os ingredientes, um abaixo do outro Como se fosse a receita E aí por isso que deu toda essa valença Tirei pra vender os órgãos do povo que ela mata, né Não tem como vender órgãos, se tivesse como eu vendia Olha como eu sou bonitinha colocando a bola Fico tipo, ih, vou cagar Eu atropelei o vacinado Foi mal, guapo Acho que dá mais pra tio ver Eu acho que eu atropelei o vacinado de novo Não, tá tudo bem Tá tudo bem, eu tô viva Às vezes é uma travadinha, né Quando rola muita coisa na tela, né Olha, eu vou alimentar ele Eu acho que a sereia tu consegue arrumar o fogais pra ti Se arrumar a câmera lateral, entendeu? O que que tu comeu hoje? Olha só da peixinha Olha só da peixinha, você tá quase grudando Sim, mas aí a minha câmera coisa Não, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai É um negócio aberto, hein Se é meu filho, eu vou corrigir de acompanhão Oh, querido Eu comprei o pá Eu comprei o pá Eu comprei o pá Eu comprei o pá Não consigo ficar em mim Eu comprei o pá Eu comprei o pá